Você gosta de um risoto? Quer ver um risotinho de espinafre bem feito, gostoso e com salmão? Acompanhe a receita aí. Agora eu vou fazer então o risoto, risoto de espinafre, para isso eu vou branquear o espinafre, salsinha e manjericão. Então a gente coloca na água quente, tira da água quente e bota na água gelada imediatamente. A gente vai tirar do fogo, que já deu a branqueada que a gente queria dar e vai colocar na água gelada direto. 800 ml de caldo de legumes, que a gente vai usar desse risoto. Pronto, deixa eu pegar esse caldo, a gente vai levar para o calor de novo. Refoguei a cebola, coloquei o arroz, a gente está dando uma seladinha no grão e a gente vai usar saquê e não vinho branco, tá? Vai trazer um outro perfume diferente. Nossa, o cheirinho é maravilhoso. Aqui a gente vai colocando o caldo e vai dar o ponto do risoto, tá? Aqui do lado eu já tenho essa frigideira, vou colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga e a gente vai grelhar o salmão. Coloquei a manteiga, vai aqui para a frigideira para começar a dar um sabor. Cadê aquele tomigo? Vou cortar três filézinhos de salmão. Nossa, que delícia! Salzinho, pimentinha do reino. Olha o cheiro! Maravilhoso! Aqui tem dois dentinhos de alho. Nossa, que cheirinho! Vocês estão sentindo? Está muito bom! Para finalizar o risoto, a gente vai colocar manteiga. Olha como ele cresceu, né? E queijo. É, ele dá uma boa de uma enxada. Quase pronto! Agora, a gente vai montar o prato. Ai, bonitinho! A gente vai pegar agora o iogurte. Vai dar uma quebra no sabor também, no sal. Delícia! Nossa, eu não sei cortar desse jeito, não fininho. Avelã. A gente vai colocar um pouquinho aqui em cima. Gente, é pratão! Olha que eu falei que vocês iam comer bem aqui hoje. Delícia! Pronto! Para finalizar, a gente vem com um fiozinho de azeite. Aqui a gente tem o risoto Marcela, dá licença. Renata, dá licença. Isso aí, para mim também. Hum! 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 Fez muito bom esse... Hum! Hum! Gostoso! Espinafre está presente, salmãozinho está no ponto. Nossa, eu comeria isso sempre. Um dos melhores elogios que eu ganhei da minha vida. Obrigado! Aquele prato que você come sempre. Imagina, é justo. Sabe que todo sábado tem uma coisinha que você come? Por favor, Rodrigo, entrega ela em casa. Delivery do Hilbert. Espero! Não, e esse iogurte aqui é uma delícia, né? Gostoso, né? Tchau, evidente sukheit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura